Está começando o Antenados de Sexta, perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre os assuntos da semana? Esse é o dia da gente debater, bater um papo um pouco sobre tudo o que aconteceu. Você pode participar conosco durante o programa Antenados, nós colocamos na sua tela. Os contatos para você interagir conosco vão aparecer na sua tela, WhatsApp, SMS, e-mail, para você mandar a sua pergunta, o seu vídeo, para cá. Para falar um pouco sobre os assuntos que você vai enviar para a gente, os assuntos da semana, recebo ele que é reverendo da Igreja Cristã, andando com Cristo, ele é formado em Ciência Econômica e Teologia, e também Psicologia Pastoral, pastor Walter Serafim, pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Sempre um prazer estar aqui, André. Vamos ver, vamos ver o que vem por aí, André. Vem forte hoje, muito obrigado. Também recebo ele que é bispo primário da Igreja Apostólica, Emmanuel, em Campo Grande, ele é teólogo e historiador, bispo Alexandre Pereira, bem-vindo ao Antenados. Mais uma vez, Feliz, vamos lá, vamos ver, o que vão perguntar, né? Sempre tem aquelas coisas que a gente tem sem abraçar, né? Eu sempre falo isso aqui, a gente não fala para os pastores a pergunta que vem, sexta-feira é meio queima a roupa mesmo, a gente pega aqui alguma coisa que você manda para a gente, pelo WhatsApp, por e-mail, e mandamos aqui a pergunta. Também recebo ele que é pastor da Igreja Batista Aliança, também é capelão, não, acho que é errado isso aí, né? Ele é pastor da Assembleia de Deus West Church Mission, WCM, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, pastor João Neres, pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André, um abraço para os nossos irmãos em Vila Kennedy e em Campo Grande, e aquela pergunta que eu não souber responder, bispo Alexandre e nossos irmãos estão aqui para cá, certamente. Tem o pastor Google aqui, mas ele não se responde, ele piora aqui. Eu também recebo ele que é bacharel em teologia e pastor presidente da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, pastor Brás Cláudio, bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor André, é sempre um prazer estarmos juntos, vai ser benção. Obrigado pela sua presença, deixa eu iniciar já aqui. Olha, só lembrando, você pode mandar a sua pergunta, muitas pessoas têm participado através do WhatsApp. O número está aparecendo na tela, BDD 21, 98079-2961. É o WhatsApp da Boas Novas, você pode mandar texto, foto ou vídeo. Claro que é muito melhor quando você manda vídeo para a gente. Hoje nós vamos mostrar também durante o programa algumas perguntas que vieram de WhatsApp por vídeo das pessoas que nos assistem no Antenados na Geral. E lembre sempre de falar o seu nome, a cidade, o estado de onde você está mandando ou falando o vídeo para a gente poder colocar no ar. Mas eu vou iniciar de uma que veio aqui. Enfim, várias pessoas mandando, depois eu vou mandar alguns abraços das perguntas mandadas aqui por WhatsApp, por texto. Mas eu quero falar também um pouco sobre uns assuntos que nós debatemos na semana e muitas pessoas deixaram perguntas. A gente falou algumas semanas atrás, ou nessa semana, se eu não me engano, sobre os milagres de Jesus e abordamos um que ele ressuscitou. Acho que o pastor João Nérez, não sei se foi o senhor, alguém participou conosco. Foi o senhor que participou. Sobre quando Lázaro e a filha de Jairo falamos um pouco sobre isso. E aí tem um pastor que mandou uma pergunta. Vocês acham que é errado hoje em dia um pastor orar para ressuscitar alguém durante a liturgia do velório? Eu sou o pastor e eu tenho essa prática e costume. Por mais que às vezes não ressuscita, eu tenho fé e eu oro para Deus ressuscitar a pessoa ali. Vocês acham que isso é desrespeitoso? Quanto já levantaram? Mal colocado? Não disse, mas mesmo que não levante, não é papel nosso às vezes orar. Você acha que às vezes também pessoas não ressuscitariam por falta de fé e as pessoas estão olhando? Ah, vou orar. Você já percebeu isso? No fundo, no fundo, a gente sempre vai num velório, a gente sente isso. Caramba, já pensou se orar, se ressuscitar? Não tem quem não se... Parece que a morte está vencendo ali. Só que você fica assim, não, mas já morreu. Um ambiente, poxa, já está aqui, se eu falar isso, vai desrespeitar a família. Como é que vocês acham isso? André, eu acho, eu não lembro se... É desrespeitoso? Eu não sei se o pastor viu o debate, se eu já dei minha opinião sobre isso. E eu disse que já fiz isso algumas vezes. Eu não faço sempre, mas quando eu sinto de fazer, eu já fiz. Irmão, vamos orar ou fez? Uma coisa que eu disse aqui no ar, e eu vou dizer de novo, é o seguinte. Na presença da família de todos, eu não tenho essa coragem, eu não fiz. Não tenho essa coragem, foi bem falado, obrigado. Mas eu já pedi para sair, fechei a porta e fiz. Agora, o que eu não acho certo é depositar no coração dos familiares, das pessoas ali, e dizer o seguinte, nós vamos orar por ele ressuscitar, Deus vai tocar e vai ressuscitar. Isso eu acho errado. Isso eu acho errado. Até que Deus tivesse dito isso para ele. Eu acho isso errado. Por quê? Porque na maioria das vezes ele faz isso ou por vontade ou por emocionalismo. E pode ser que Deus não queira ressuscitar, não haja ressurreição, e depois disso, como é que fica a família? Então esse é um problema. Eu acho que não é uma prática. Não deve ser uma prática. Eu acho que não deve ser uma prática. Então é o seguinte. Eu já vi o pastor Paulo. Se ele morrer, porque foi da vontade de Deus, porque seria ressuscitado, mas... Mas também se foi da vontade de Deus ressuscitado. Pois é, uai. Então é isso, André. Então não é... Toda vez que eu vou no velório, não tem esse sentimento dentro, eu vou orar, pois se eu orar para esse cara ressuscitado... Não, André, pelo contrário. Não existe esse sentimento dentro do Espírito Santo. Não poderia ser... Não pode ser. É uma prática. Deve ser. Se ele receber um direcionamento direto do Espírito, aí ele tem que ir lá e mandar ele. Ah, eu... O cara tem que ser macho para fazer isso. A gente tem que orar de nossa, não é nem fé. Fé a gente tem. Imagina que a família está aqui, vai ficar feio para mim. Vai me queimar. André, mas eu já fiz isso, André. É isso que eu estou te falando. Se eu senti te fazer, eu vou fazer. Não, público é o que eu estou te falando. Eu não tive essa coragem e eu estou... Eu posso dizer aqui... Não, mas que bom que você tenha coragem de dizer que não tem coragem. Que Deus me perdoe se eu estiver errado, mas eu estou falando isso. Mas que eu senti já te fazer, sinto e acho que o pastor deve fazer se sentir. Agora, sair fazendo como uma prática, pastor João, realmente não é. Não é. Agora, se o pastor aí, o telespectador, se ele faz disso, uma prática dele, se ele só faz isso sempre, uma prática dele, eu tenho a impressão que provavelmente algumas vezes isso não aconteceu na vida dele e ele provavelmente vai começar a ter problema, ele mesmo, com esse tipo de coisa. Então, eu acho que... Eu vi uma história, né, que certamente é uma brincadeira, que uma viúva, o pastor disse que ia orar para o morto ressuscitar, a viúva disse, se ele ressuscitar, você vai levar para a tua casa. Que parece que ele dava um pouco de trabalho. É verdade, eu tenho... Então, tem que ver a ficha, hein, tem que ver a ficha. Assim, cidadão. Não, publicamente não. Publicamente não. É só, assim, em espírito, realmente você... Não tem como não orar. Sabe, põe a mão no caixão, você... Porque publicamente, eu acho que assim, você pode criar uma expectativa no coração daqueles familiares, imagina aí um adolescente, ele vendo ali você... E aí não acontece. Porque Deus não mandou. E aí? Eu tenho dificuldade com isso. Pois, de quê? De orar? Sabe por quê? De não orar ou de orar? No contexto bíblico. As irmãs de Lázaro, Jesus está chegando. A palavra que Jesus recebe. Se o senhor estivesse aqui... Ela já estava desacreditada. Meu irmão não teria morrido. Então, para que veio agora? Você vai atrasar. Entre linhas? Para que veio? Imagina as irmãs vendo ele ali, chorando, no túmulo de Lázaro. A cabeça dela. O que que estaria acontecendo? Mas Jesus simplesmente mandou ele, simplesmente, sair dali, de onde ele estava. Correto? Perfeito. A questão é que nós esquecemos do outro detalhe. Que Jesus disse, desatai. Vocês vão lá, desatai e deixai o ir. Vocês é que tem que desatai ele. O problema é que nós estamos colocando a atadura em volta de nós mesmos. Eu tenho dificuldade de entender essa coisa. O que que é orar publicamente? O que que não é orar? O camarada está morto. Por que que eu posso orar pelo canceroso para ele ficar curado? E não posso orar pelo morto para ele ressuscitar? A questão é, por que que não posso fazer disso uma prática? Se é bíblico que eu oro, eu posso orar pela pessoa que está morta para ela ressuscitar? Qual é o problema? Eu venho orando por todas as... Olha só, mas a morte dos santos é agradável na Bíblia. Mas vamos falar a doença dos santos é agradável. A questão toda, a questão toda é que, mas como nós temos casos... É que a gente vê a morte diferente de talvez uma doença. Como as irmãs de Lázaro viram. Porque, por exemplo, ele já estava doente. A Bíblia relata isso. Se você tivesse chegado em dois dias, ele estaria vivo. Por que? Porque eles acreditavam que Jesus curaria a doença. Mas não ressuscitaria da morte. Porque não conheciam talvez isso tudo. Ok. A gente separa também a morte de uma doença, né? Para a gente são níveis diferentes. Ok, mas a questão é que eu estou querendo tocar o seguinte. Como você está dizendo, a morte é bom e coisa e tal. Na verdade, a morte não é bom para ninguém. Só para quem morre. Se você chegar... Se você chegar para o Senhor... A morte é bom para quem morre. Eu estou falando para quem fica. Eu estou... Vamos sublimar essa coisa. Eu não estou falando de Deus, que é agradável para Deus. A gente sabe que está escrito. Eu estou falando para nós aqui. E aí eu chego lá. Todo ofício fúnebre que eu faço. Eu imponho as mãos sobre o morto e mando ele levantar. Nunca levantou. Mas... Mas e o dia que ele levantar? E a questão... Eu não estou colocando no coração da família a possibilidade que eu vou orar e ele vai ressuscitar. Assim como quando eu estou impondo as mãos, eu estou em fé, dizendo que o canceroso vai ficar curado. E a questão é... Que eu já orei por o canceroso que ficou curado e eu já orei por o canceroso que morreu. Agora eu venho orando por todos os mortos e ninguém ressuscitou. A culpa é de quem? Não é minha. Eu faço a minha parte. Porque nós estamos vivendo uma época em que a igreja está tendo o homem de Deus, abre aspe e fecha aspe, que ora por caneta ungida para distribuir caneta na igreja, garrafa d'água. Por que eu não posso orar pelo morto? Já que a caneta está morta, a caneta está morta. Então a questão não é que seja público ou privado. Eu respeito o posicionamento dos pastores, mas se esse pastor vai em todos os enterros e impõe as mãos sobre o morto e diz, em nome de Jesus, levanta e o cara continua duro e gelado ali, ele não cometeu nenhum erro. André, se é para falar, obviamente, biblicamente, eu diria o seguinte, o sujeito está ali, morreu em Deus, é crente. Eu acho que é mais uma questão de protocolo, não bíblico. Sim, mas já que é para falar, ele está ali, ele morreu, ele é crente, morreu, ele está no céu. Obviamente, se vier uma instituição de Deus, Deus quer que ele ressuscita. Do contrário, Deus quer que ele mantenha morto. Imagina ele lá, no paraíso, onde for o céu, não me bota de volta, não. Dia 2 de novembro, eu fiz uma postagem na minha frente dizendo o seguinte, para muitos, hoje é o dia dos mortos. Para alguns, a morte significa vida eterna. Aí eu botei, feliz vida eterna. Então, assim, o que eu quero dizer é isso, às vezes, aquele momento da morte ali, que para muitos é uma dor, para aquele mesmo que já nem está mais ali, é... entendeu? Então, assim... Muita fica para ele depois para ressuscitar, né? Aí eu vou lá, aí eu vou tirar o cara do braço do pai, do pai, imagina isso. Aí eu vou orar, aí eu vou orar... O salário, ó, não me deixa de volta, não. Eu vou orar para ele, voltei, é isso, aqui está essa. Então, assim, eu penso que se sentir de Deus, faço, mas eu vou dizer que é uma prática. Nesse texto que o bispo Alexandre citou, eu faço uma ressalva. Enquanto Marta disse, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Jesus não fez nada. Maria, depois foi chamada, ela só veio quando foi chamada, e ela se lançou aos pés e disse a mesma frase. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, só que de forma humilde, reverente, e se lançou aos pés de Jesus. E o texto diz assim, quando Jesus a viu chorar, João 11, 35, Jesus chorou. A mulher fez Jesus chorar. E o versículo seguinte diz assim, e quando ele chorou, se comoveu em si mesmo e disse, onde colocaram? E depois disse, tirai a pedra. Ou seja, a oração de Maria moveu o coração de Jesus e ele resolveu, então, executar o milagre. Então, eu acho que deve haver, somente nesse caso de haver, o mover do Espírito e dizer, ore, é hoje. Eu vejo muito também, aquilo que eu falei, uma questão protocolar mesmo, de, poxa, porque eu acho que tem muitos, na maioria dos, eu quando vou assim, foi familiar, eu oro. Mas deixa eu, vamos lá todo mundo orar, porque às vezes você fala, poxa, vai ficar chato, vergonha, não sei o que, mas você ora aqui no íntimo e Deus pode levantar também. Mas parece ser mais uma barreira protocolar do que necessariamente, no meu entendimento bíblico. Mas tem uma pergunta do WhatsApp, é isso? Um vídeo? Vamos ver esse vídeo do WhatsApp, uma pergunta que veio pra gente, e depois vai pro intervalo e a gente responde essa pergunta. Pode enrolar pra gente. Meu nome é Dionísio, eu queria saber por que os anciões não tem mais direito na igreja, não tem mais autoridade na igreja. Irmã Dionísio, um grande abraço, querida, olha, mandem vídeos assim pra gente com perguntas, me parece que ela, por ser uma anciã, ela não tá achando espaço na igreja. A igreja tá muito jovial, sempre que a gente debate de igreja, som, música e tal, e a gente tem que lembrar que, quem, se tem uma construção antiga, tá desde o início, não sei o que, ela gosta de um louvor mais calmo, de uma liturgia um pouco mais amena, e a gente tá muito, vocês não acham que às vezes a gente pensa muito no jovial e tem os anciãos da igreja, não tem espaço, não tem lugar. A irmã Dionísio, eu também quero saber por que, por que tiraram os anciões da igreja. Aprendo muito com eles, eu, quando falei da última vez que a gente falou sobre um assunto muito parecido, eu disse, eu sou suspeito de falar, porque eu fiz o meu estágio num asilo, e meu estágio era um estágio de seis meses, e eu fiquei oito anos num estágio, porque eu fiz um estágio de seis meses, meu estágio acabou, me formei, ainda fiquei... É asilo de idosos, explica direito. Então, eu sou suspeito, eu fiquei oito anos num asilo, eu continuei a minha história lá com eles, e eu criei, inclusive, até círculo de amizade com eles. Então, assim, eu tenho uma relação fabulosa com idosos. Então, assim, idosos comigo vai ter sempre espaço. A igreja pensa muito no jovem, 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 e esquece um pouco, tira o foco um pouco. É, porque a gente vê na Bíblia, no passado, os anciões parece que era o destaque na igreja, né? Falava muito dos anciões. E a gente percebe, realmente, no dia de hoje, o foco parece que os trabalhos são muito focados para a juventude, embora, tá, a igreja que eu pastorei, e eu criei muitas igrejas, né, tem um número bem grande, a que eu pastorei tem um número bem grande de idosos, tá, e eles participam, inclusive, tem muitos idosos, assim, que fazem questão de estar em culto de jovem, eles querem participar, na verdade, eles se sentem até alegres de estar caminhando, né, e vendo, inclusive, a juventude, que no passado a igreja, eu acho que fechou tanto a forma, seja de louvor, seja para uma peça, seja para uma coreografia, para instrumentos, né, foi uma, teve que exorcizar a bateria para ela entrar na igreja, congregacional e outras, né, então, é, eu vejo muitos idosos, sabe, bem envolvidos também, eu não sinto, assim, que houve uma exclusão... Mas é a questão da inclusão, como você falou várias vezes, inclusive, a questão da inclusão, é, o que aconteceu com a igreja, é que, é, ela acabou correndo para polos, né, e todos os polos, eles são muito perigosos, né, porque o evangelho é justamente o que nos chama o equilíbrio, então, ao mesmo tempo que a igreja, no passado, ela era uma igreja, é, é, muito, é, muito idosa, com o tempo ela foi ficando jovial, existe, existe algumas igrejas, na época, quando eu, eu fiz um trabalho de pós, eu me lembro que, em história, eu estudei alguns regimentos internos de algumas igrejas, é, regimentos internos de 1920 a 1935, alguns regimentos internos diziam que o pastor só poderia ser ordenado, ou ser aceito como pastor em algumas igrejas, se ele tivesse mais de 50 anos de idade, hoje você tem igrejas com pastores com 25, 20 anos, isso é importante, isso é legal, não há problema nenhum, agora, a questão toda é, quando você consegue ver que a igreja reconhece naquele ancião, e eu fui visitar uma igreja de pregário, eu achei aquilo fantástico, quando a pessoa que foi eleita para ser a liderança dos adolescentes, foi um senhor de 80 anos, os adolescentes olharam para, olhou para aquele, para aquele homem de 80 anos, e disse, nós queremos que ele seja o nosso líder, nós queremos que ele seja a pessoa que vai nos acompanhar, que vai, enfim, nos aconselhar, eu achei aquilo fantástico, uma garotada de 13 a 17 anos. E se eu entendi bem, André, a pergunta da Dionísio, não seria só o ancião participar da liturgia, mas, nesse caso aí, como eu vi, a gente fala de liderança, de opinar nas decisões principais da igreja, e acredito que tenha sido nesse sentido que ela perguntou. Mas a verdade é que as igrejas modernas realmente fizeram um pouco isso. A gente estourou, a gente pode falar isso no próximo bloco, mas, moderna não, olha a irmã Dionísio, mandou pelo WhatsApp o vídeo, ela está muito moderna. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o antenado volta já já. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.